Começou em São Paulo mais uma edição da Casa Cor, o maior evento de arquitetura, decoração e design de interiores das Américas. Os ambientes expostos ditam tendências de cores, materiais e objetos para todos os gostos, nem sempre comuns. Os tons rosados dominam a sala de estar integrada com a de jantar. O espaço de Marcelo Salum destaca a leveza floral com estampas coloridas e bordados, inclusive nas obras de arte. Gisele Taranto também propõe um ambiente aberto, mas misturando peças clássicas, passado e futuro, como essa estante, repleta de objetos e livros. Já José Roberto Moreira do Vale apostou em um excêntrico lustre guarda-chuva, chique e extrovertido ao mesmo tempo. E na praticidade dos mini bares, modelos que se adaptam ao mobiliário da sala, onde a cor preta impera e se estende ao quarto. A Casa Cor é um dos eventos mais importantes e também tradicionais de São Paulo neste setor. Tanto que esse ano chega a sua 37ª edição e acontece pela terceira vez aqui dentro do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Os ambientes se espalham por uma área equivalente a 8 mil metros quadrados. Na proposta de Cacau Ribeiro, o loft foi pensado para um casal sem filhos e que valoriza o tempo que passa junto em casa. Um ambiente onde é vivido, onde existem histórias, onde o casal que habita aqui não tem a ideia. Eu sempre falo que eu penso num personagem, os filhos já estão fora de casa, é um casal que quer curtir os momentos da vida, já passaram por muitas coisas. Então tem outros valores, recebendo poucas pessoas para reunir. Por sua vez, o projeto de Brunetti Fracaroli investe no azul, em uma atmosfera leve e peças bem arrojadas, com direito a um box de banheiro feito de grade metálica no meio do quarto. A feira tem algumas coisas mais cenográficas que funcionam para uma exposição, mas na vida real a gente sabe que não dá, né? Então é mais um artifício da arquiteta, dos arquitetos que estão aqui, mas aqui você tem muita coisa para levar para a sua casa, né? Por exemplo, estante vazada, assim, bem aconchegantes. Funcionais ou não, os itens expostos e assinados por nomes renomados do mercado acabam ditando tendências da arquitetura e do design. Mas para muitos visitantes, o passeio também serve de inspiração na hora de decorar ou renovar a casa. Cada ambiente é um mais lindo que o outro, né? A gente já veio diversas vezes, estou gostando muito, muitas tendências, muitas novidades, muita coisa que dá para tirar ideias, fazer diferente. As entradas para a 37ª Casa Cor em São Paulo custam R$ 111 e podem ser adquiridas não só na bilheteria física do Conjunto Nacional, como também através do site casacor.abril.com.br, que possui todas as informações sobre a amostra.